Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho, galera. Fala galera, beleza? Taf na área. Cara, você não sabe fazer a minha intro, desista, desista. Eu vou perguntar uma coisa, cadê o energético? O meu tá aqui galera, ó, o meu tá aqui ó, na garrafa de água. Eu tomei o mais cedo, aí tem um mais na geladeira lá, fala qual que eu botei na geladeira. Ó galera, presta atenção, o Machine me conhece tanto, que ele sabe, eu não falei nada, juro por Deus aqui, ele sabe qual o energético que eu tô tomando. Qual que é o energético que eu tô tomando? É um monster, não é? Qual a cor do monster? O verde. Não, do líquido. A cor que você mais gosta. Não, é vermelho. Não, é roxo galera, ele sabe, ele sabe. E é isso aí galera, ó, faz um tempo que a gente não faz, vou mostrar pra vocês. Tem como você parar de gritar esse pneu aí, pelo amor de Deus, pra eu terminar minha intro? Porque o cara não respeita não, o cara não perdeu o respeito galera, é isso. Ó, essa mega descida galera, faz muito, muito, muito tempo que eu gravei aqui no canal, beleza? Então, a gente vai trazer ela aqui hoje e vai ser muito insano. Então, explode o dedo no like, se inscreve no canal aí e rumo ao 50k galera. Lembrando, meta pra gente até o final do ano, 50k eu conto com a sua ajuda. Chama seu papagaio, o periquito, a cobra, a marmota, o castor, qualquer um aí que você pode se inscrever no canal, beleza? Vamo lá, hashtag 50k, tá finho, inscreve lá, tamo junto, vamo embora pro vídeo. Então é isso, ó, tá um pouco... É, podia quebrar teu carro, né? Beleza, não, galera, tá um pouco tarde, eu não posso falar muito alto, beleza? Então eu vou falar um pouquinho mais perto do microfone, mas eu não posso gritar tanto. O cara tem uma janela em cima do carro ali, o que que é isso? Ah, é, é igual aquele do Need for Speed que você coloca, é isso, é isso. Entrada de ar, né? 3, 2, 1, Jacarapaguai, é isso, pronto, calma. Pode frear? Pode frear, né? Não. Pô, por que que você tá fugindo? Ah, mano, nossa. Eu não fiz nada. O cara tá fugindo dos obstáculos, galera, é isso. Cara... Tem que entender que tem obstáculos de dois lados, ó, meu carro já voou aqui, já. Nossa, o meu também, o meu também. Meu amigo... Eu vou lá pra baixo, quer ver? Não, 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 não. Eu ia passar a mureta ali... Ai, caramba, tem uma bola gigante na minha frente. Ai, nossa. Meu amigo, não, 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 não. Ah, fiquei, velho. Ah, mano. Ficou lá na... Onde, não, não? Ah, fiquei num negócio reto lá, rapa. Ó, o papagaio aí. Tem que entender que eu achei que era um jacaré isso aí, beleza, cara? Não, mas o jacaré tá pro outro lado ali, ó. Ele tá do lado ali. Pô, vamos de novo aí, vamos de novo. Pelo amor de Deus, cara. Não, não, o cara... Ah, mano. Tentar passar dentro do túnel ali. Eu vou tentar desviar, galera, é isso. Vamos lá, calma. Aê. Beleza, calma. Então acho que não vai dar certo. Ah, não. Opa. Calma. Pronto, saí fora da pista. Saiu? Beleza. Eu ia tentar passar aí no túnel, hein, mas não deu. Beleza. Tu podia sair pra fora da pista também, né? Já rampa aí, ó. Ah, não. Bem no meinho, cara. Nossa senhora. Tenta parar de girar. Olha isso, cara. Nossa, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, vai ter um negócio. Pula, 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 pula. Nossa. Nossa. Quebrou, cara. Pulou no último segundo. Beleza. Ah, tu podia quebrar já. Quer ir a neguinha, a revanche? Pera aí, vai lá. Vai lá, vai lá. É, ó, vamos fazer o seguinte? Eu vou de ré, pronto. Eu já vou de ré. O bagulho é louco. Calma. Deixa eu freio de mão ali. Beleza, pronto. É isso. De ré, galera. Pronto. De ré. Ah, eu fui passar dentro do túnel. Ai, 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 ai. Eu vou bater na borda do túnel. Nossa senhora. Eu passei. Ficou? Ficou lá ou não? Não, passei muito, 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 muito perto. Calma. Mas calma, agora tá indo pelo... Calma. Nossa, de novo. Passei muito perto. Isso aqui vai dar empate. Isso aqui vai dar... Não, não cai, não cai. Não cai, não cai. Não cai, não cai. Pula. Pula aquele novo novo. Pula de novo. Ai, não. Cheguei no final. Nossa, nossa. Nossa senhora, galera. Ah, só acho mesmo que não tá sonando não. Nossa, o meu carro tá só o bagaço do bagaço. Nossa, olha isso. Olha aí. Passei motor branco. É, então ficou todo branco aqui. Tudo quebrado branco. Tudo bugado. Beleza. Deu empate essa aqui, galera. Vamos embora pra próxima. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu escolhi esse carro aqui e eu vou falar a verdade pra você. Eu vi a fotinho dele e tinha duas asas, mas a asa tá fechada aqui, cara. Será que com velocidade ele vai abrir a asa? Eu acho que não, não sei. Beleza. Então vamos lá, vai. Três, dois, um, já. Vai. Calma, calma. O que? O cara pegou... Ah, mano. O cara pegou um colchão pra aliviar a queda. Vambora. Calma. Beleza, estourou o motor. Nossa. Ah, não deu. Calma. Não deu certo. Nossa, tô de cabeça pra baixo. Opa. Beleza. Ah, não é possível. Que isso? Pera aí. Ah, eu não tô conseguindo controlar. Nossa, bati no bico do pica-pau, velho. Já chegou no final lá. Já cheguei, cara. Pera aí que tá... Cara, deixa eu ver onde tá o cara. Ah, eu falei pra vocês que ele ia usar o colchão pra amortecer a queda, velho. Eu ia tentar usar o colchão pra voar, mas não funcionou. Ih, é que acho que precisa de velocidade. Cara, eu quero testar uma coisa. Ó, você chegou também. Aí, pronto. Ele vai voar, ó. É isso. Deixa eu ver. Ó, aí. Ah, mano. Não, não, não. Não é possível isso, cara. Calma aí, galera. Eu vou fazer... Ah, que isso, cara? Ó, vou fazer um teste. Acelera aí. Eu vou acelerar com tudo. Vou ligar o nós. Ah, tem Nito aqui também. Eu quero ver se vai abrir a asa. Ih, o carro não tá... Ah, não sei o que que deu. Ah, mano. A asa não abre, velho. Tenta entender que eu esqueci de... Eu coloquei no manual ali. Ai, nossa. Meu amigo. Ah, eu coloquei. Ah, eu vou aí pra baixo. Quer ver? Vai lá de novo. Pera aí. Deixa eu só cair aqui. Pera aí. Nossa. Sei lá, porque eu tinha esquecido de colocar no automático. Poxa, mano. Eu queria entender por que que não abre a asa, cara. Ele me enganou. Fui enganado. Ah, eu vi. Eu vi. Quase decolou. Eu vi. Ah, beleza. Nossa, lá pra baixo. Calma. O coxão vai ajudar aqui. Nossa, virei Beyblade. Nossa. Vamos lá, coxão. O coxão vai dar moral ali. Nossa. Meu carro, cara. Tá sem as quatro... Ah, não. Tem uma roda ainda. Tem uma roda presa. Poxa. E uma... Agora caiu a outra roda. Só tô com uma roda. Beleza. Cheguei. O coxão ajuda demais. Deixa eu ver o cara. O cara já chegou. Beleza. Nada. Tu caiu? Ah, mano. É. Beleza. Eu quero trocar de carro. É sério isso? Você é... Ah, cara. Olha o tamanho do carro do cara, galera. Aí, ó. Ah, mano. Olha o meu carro, cara. É o feno, cara. Eu tô com feno. Beleza. É rápido. 3, 2, 1, já caiu pra agora. Pronto. É isso, cara. Eu vou ganhar. Não importa o tamanho do carro dele. É... Já vai lá pra baixo. Nossa, velho. O feno não deu um segundo. Ele já tá capotando, cara. Eu nem tô acelerando. Eu acho que o carro vai chegar inteiro desse jeito. Não, 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 não. Caiu pra baixo. Nossa. Ah, velho. Nossa. Nossa. Olha isso, cara. Tipo... O que que é isso, cara? Nossa. Caiu pra baixo também. Beleza. Coitado do feno. Nossa, a velocidade. Caiu na árvore ali. O motor do feno ainda tá funcionando, é isso. Nossa. Vai de novo lá, vai de novo lá, vai de novo lá. Já vou descendo aqui, hein. O cara nem espera arrumar o carro. Ah, mano, eu sou poucas. Eu não espero nada não, mano. Vambora. Vambora. Eu nem vou acelerar. Calma, calma, calma. Ah, mano, já perdi, mano. Que que é isso, cara? Beleza. Vamos lá. Cara, o feno. Não adianta, cara. Ele mal começa e já quebra, já capota. Só não explode. Olha lá. Olha isso, galera. Ah, mano. Nossa. O que que é isso, cara? Ah, mano. Eu tenho que ir mais uma, não é possível. Calma aí, cara. Calma aí, que eu tô descendo ainda. Não, não, não. Desceu? Tô descendo, cara. Calma. Calma. Cheguei. Nossa, câmera bugada. Cheguei, cara. É isso. Cheguei pelo menos uma. Eu tô indo de novo. Pelo menos uma. Deixa eu ver onde está esse cara. Não é... Quer ver, ó? Olha aí, ó. Eu tô olhando, eu tô olhando. Vai lá. É difícil de controlar esse carro, porque... Acelera, cara. Acelera. Aí, ó. Beleza. Nossa, o carro tá pra mim, tá se desmon... Nossa. Ele começa a se desmontar. Olha lá. Nossa. Ah, não. Nossa. Beleza, cara. Chegou também. É isso. Nossa, o carro se desmonta de uma paura. Eu tô pausado aqui, porque eu inventei de pegar o carrinho de compra. Ah, com o carrinho embaixo, toda coisa ali, ó. Restaurar isso aí. Eu vou restaurar, tá? Não, tá restaurado. Aí, ó. Se eu andar, se eu andar... Aí, ó. Vai, 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 vai. Vai, pode ir. Ai, eu não consigo. Se eu não me engano, é... É G ou alguma coisa assim que dá pra tentar controlar ele. Ixi, cara. Já era, cara. Meu carrinho. Nem voando aqui, ó. Não, 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 não. Nossa, galera. Eu não consigo controlar o carrinho. Nossa, perdi as duas rodas na frente do carrinho. Meu amigo. Calo aqui já era, já fui lá pra baixo, ó. Tu consegui... Ah, tu caiu pra... Calma aí, eu tô descendo. Eu tenho um sonho. Que é descer com o carrinho. Nossa, eu tô com uma, uma roda do carrinho. Ah, vai lá pra baixo também, ó. Não, 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 cara. Ai, ainda saiu no final ainda. Cai no final. Vamos lá, vamos lá, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. 3, 2, 1, voltei. Calma. Calma, galera. Por que não funciona? Calma. Calma. Galera, não dá pra controlar, cara. Será que eu ia fazer a mesma queda? Não, não é possível, cara. Tá voando? Você tá voando, cara? Deixa eu ver. Ah, velho, eu perdi com o carrinho. Deixa eu ver onde você... Ah, mano, onde o cara tá, velho? Ah, mano. Eu caí que nem uma pamonha, cara. Olha lá. Nossa. Amassou todo o carrinho. Não dá pra colocar nem um saco de arroz aí dentro. Cadê o cara? Beleza. Ah, mano. Vai cair de novo? É, mano. É a minha última tentativa. Calma, deixa eu tentar colocar ele de um outro ângulo aqui. Pera aí. Pronto. Vai. Vai lá. Vai. Tá caindo, vai. Tá caindo. Tenta controlar. Tenta controlar. Debrou. Nossa, já capotou, velho. Meu Deus do céu, cara. O carrinho já começou capotando, cara. Bora. Olha lá. Nossa. Quase que eu fui parar. Cara, quase que eu fiquei no túnel. Nossa, 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 nossa. Não, 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 não. Beleza, beleza. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Nossa, não cai, não cai, não cai, não cai. Eu vou fazer o último teste. Não cai. Nossa. Isso, isso. Cai pra fora. Eu vou fazer o último teste. Calma, calma. Galera, olha isso. Não cai pra fora. Não é possível. Eu vou ganhar essa, galera? Eu não tô acreditando. Cadê você, cara? Eu cheguei no final. Eu já nem quero mais fazer assim. Eu tenho aqueles negócios do desafio do ponto ali. Ah. Daquelas argolas. Eu tô tentando tacar o carro ali. Ah, beleza. Eu vou até assistir, vai. Olha lá, vai. O último. Não, não. Eu já fui. Só vou te acompanhar que eu quero ver. Entendeu? É. Mano, como? Ele tem que pegar velocidade. Não precisa pegar tanta velocidade, cara. Não precisa. Olha, quer ver? Eu tô tentando jogar o carro naquelas argolas. É que eu esqueci o... Já passou, já passou. Tá longe, cara. Ah, já era, cara. Depois dessa daí, você não sabe pilotar nada, cara. Não, quer ver? Não, quem quer ver? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Nossa, já era, cara. Olha ali, ó. Ah, não do lado. Pra mim, você caiu muito longe, beleza, cara? É isso. Ah, beleza. Ah, mano. Falou, velho. Gato.